Tá ok, tô gostosa, então joga tudo bem Vem que vem, outra vez, senta pro chefe Essa maquiã de biquíni tá mais na pressão Tava querendo rever esse teu pão Ela fode na onda, ela fode na onda Ela fode na onda, ela fode na onda Toma, toma, toma 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 E hoje é tão fácil, fato, fato, fácil, então Tá ok, tem a gostosa, então joga tutão Vem que vem, outra vez, senta puxando Só que ande em biquíni, tá maior pressão Tava querendo rever esse topão Ela fode na onda, ela fode na onda Ela fode na onda, ela fode na onda Ela fode na onda fumando uma dor Tomandou, toma doma seu Tomandou, toma, 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 toma cê Tomandou, toma, 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 toma seu Tomandou, Tomando, toma, 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 toma cê Volarei, prisarei, hoje a noite é de base Faz o que quiser fazer, pode até subir e descer No papê, faz você, bele, bele, belemé E eu já tô facendo, 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 facendo